Celso Ginder e todos os destaques do Mundo da Bola aqui no JR23, pois não, Quindão? Muito bem, Samuel Sintra, mais uma vez, boa noite a toda a nossa audiência agora, queria ir e boa noite esportivo para trazer as notícias do esporte aqui na tela do JR23. E com muito prazer, a gente mostra aí a vitória do César e Franca Basquetebol diante da equipe do Corinthians, ontem no Pedro Cão, por 103 a 92. Um grande jogo, viu, Samuel Sintra? Uma partida excepcional em que o César e Franca Basquetebol mostrou aí toda a sua força mais uma vez diante do teu torcedor e também do craque Dexter Charles, que esteve em The House, marcando presença aí, curtindo a vibe e sendo homenageado pelo time francano. Bom, a noite de ontem marcou também uma especial marca, né? Um recorde incrível, foi a 21ª vitória seguida do César e Franca no NBB, a equipe ainda não perdeu na temporada e superou o Flamengo de 2012 para 2013, que teve sua primeira derrota na 21ª rodada daquela edição do NBB. Mas a equipe ainda precisa de mais 4 vitórias para alcançar o recorde absoluto de invencibilidade. A marca pertence ao Bauru de 2014 a 2015, que ganhou 25 jogos em sequência. Por enquanto, o César e Franca está indo muito bem e eu vou te dizer que, na minha opinião, tem tudo para conquistar esse recorde aí, viu? Está difícil bater o nosso time, eu tenho certeza que esse ano, muito provavelmente, a gente deva fechar a primeira fase invictos, sem perder dentro e fora de casa. No ano passado, o César e Franca Basquetebol, na última temporada, perdeu apenas 3 partidas na fase de classificação, justamente para os 3 últimos colocados e fora de casa. Para o 15º, 16º e 17º. Por enquanto, esse ano, meu irmão, sem choro nem vela para os nossos concorrentes. Podem olhar aí à vontade para frente, puxar o óculos, puxar o que quiser, porque só dá o nosso time na ponta da tabela. Ontem foi mais uma noite que o César e Franca Basquetebol, inclusive, em alguns momentos, abriu a partida aí com quase 20 pontos de vantagem, mas os números finais acabaram ficando em 11, 103, perdão, 102 a 93, é isso aqui, né? E o César e Franca Basquetebol, portanto, conseguiu sua vitória ontem, 103 a 92, 11 pontos de diferença para a equipe francana, portanto, ontem, nesse grande jogo no ginásio Pedro Rocão. Bom, números da partida, a gente tem que ressaltar aqui que, mais uma vez, Lucas Dias, 21 pontos, 9 rebotes, quase mais um rebote, ele fazia um duplo-duplo e uma assistência, Lucas Mariano, 19 pontos, 3 rebotes, 2 assistências, Jorginho, 15 pontos, 2 rebotes e 7 assistências, DJ, 15 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, e o Smith, 11 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, com o Márcio, 10 pontos, 3 rebotes, Jonathan, 8 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, e o Scala, 4 pontos, 2 rebotes e 1 assistência. Próximo compromisso, domingo, 6 da tarde ou 6 da noite, contra o Unifacisa, lá em São Paulo, tá? O SESI Franca volta a jogar fora de casa na próxima rodada, domingão.